Hoje você sabe, é dia de feira aqui no Revista da Cidade. E nós vamos até a Feira Alto da Vila Pompeia, no bairro da Pompeia, pra saber quais são os produtos que estão com o preço mais em conta. Quem trata as informações é Tássia Sena. Oi Tássia, bom dia. Oi Regiane, bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, falar de preço, principalmente hoje, que o tempo mudou e todo mundo que estava reclamando do calorão das últimas semanas, que não parecia clima de outono, parece que agora finalmente o outono chegou e veio até com friozinho. Uma sugestão boa, inclusive, que a gente vai trazer logo no início, é de sopa. O tempo esfriou, então, boa pedida, é a gente fazer uma sopinha, quem sabe na hora do almoço ou até mesmo na janta, né, aquela refeição mais leve. E a gente tem preços aqui, Regiane, de bandejinha, já com tudo picadinho, prontinho pra sopa, aqui tem um pouco de tudo. Aqui tem chuchu, cenoura, vagem, também abóbora, que é ótima pedida também pra fazer uma sopa um pouco mais encorpada. Cada bandejinha, cinco reais. Quem não quiser descascar, ter aquela dificuldade de descascar e cortar direitinho, aqui já tem tudo pronto. A mesma coisa com a mandioquinha, que muita gente gosta de fazer sopa de mandioquinha. Aqui, nessa feira, o quilo da mandioquinha normalmente é vendido a dez reais, mas hoje, como elas estão pequenas, Regiane, olha, estão pequenas, tem uma ou outra maior, o feirante diminuiu o preço pra quatro reais o quilo. Então, boa pedida até pra quem gosta da sopa de mandioquinha. Ou quem quiser apostar também em fazer um cozido chuchu, rico em vitaminas, aqui sabe quanto? Tá três reais essa bandeja. O tamanho tá bom. Então, fica uma unidade, cada unidade, um real, Regiane. Então, uma boa pedida. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o combate à hipertensão. Essa semana é a semana de combate à hipertensão, porque ontem foi o dia nacional. E todo mundo sabe que hoje em dia a hipertensão não tem mais idade. Antigamente eram mais os idosos acometidos pela doença, mas hoje todas as idades e principalmente nos últimos anos, as mulheres com um percentual até um pouco maior. E a gente vai conversar com o cirurgião cardíaco, Marcelo Sobral, que vai dar algumas dicas pra gente de como se alimentar e evitar também a hipertensão. Né, doutor? Quais os alimentos principais que ajudam a combater a hipertensão? Primeiro de tudo, bom dia, Regiane. Bom dia, Leão. Bom dia aos telespectadores do programa. Na verdade, eu agradeço a oportunidade de estar aqui tentando colaborar de alguma forma e tentar dar alguns exemplos de verduras, legumes e frutas que são amigos do coração. Então, né, produtos que tem na sua composição potássio, magnésio, que são dois íons que ajudam a controlar o excesso de sódio, que a grande fonte de sódio é o sal. Então, a gente tem, por exemplo, a beterraba, né? A gente tem... A beterraba. Desculpa. A beterraba aqui até tá a 4 reais, viu? Então tá um bom preço até pra quem quiser já ajudar o coração. Beterraba, o que mais? A gente tem a couve, né, que também é rica em potássio, magnésio. A gente tem a cenoura, o espinafre e a selga. A gente pegou uma sequencinha aqui que é bem saudável, né? Muito bom pro coração, né? Mas uma dúvida também que muita gente tem, na verdade, é que o sal é o principal vilão contra o coração, né? O principal vilão nessa história toda na hipertensão. hipertensão. E como que a pessoa pode substituir o sal, então, pra temperar todas essas verduras? É, a gente sempre corre atrás do sal, né? Tentando tirar o sal da dieta através de campanhas, de mobilizações, de orientações. Mas a grande dica, o grande pulo do gato é a gente substituir o sal por temperos. Por exemplo, usar mais salsinha, usar mais cebolinha, coentro, hortelã, manjericão, por exemplo. Alho principalmente, né, doutor? E alho que... o alho é extremamente importante, que além de ter vitamina C na sua composição, ele é um antioxidante e ajuda a preservar o sistema cardiovascular. Porque não adianta, de repente, consumir uma verdura, um alimento que é muito importante pra combater a hipertensão e, de repente, pega uma couve e enche de alho, mas enche de sal. Não adianta, né, doutor? É, a gente acaba descobrindo o santo e descobrindo o outro, né? Na verdade. E fruta? O que que a gente pode falar de fruta? Eu vou dar o exemplo de três frutas, né, que tem potássio na sua composição, que é a banana, o maracujá e a laranja. São os três principais que as pessoas podem usar. Evidente que isso é uma sugestão de alimentos, vegetais, que são amigos do coração, mais amigos, vamos dizer assim. Porque é legal as pessoas usarem muito ou terem esse hábito de comer muita verdura, muita fruta, evitar frituras. E também é muito bom lembrar que com muito agrotóxico, que às vezes as pessoas, os produtores usam, o ideal é sempre lavar bem as frutas, as verduras e de preferência as verduras deixar cozidas, né, deixar num ponto de cozida, principalmente cozida ao vapor, pra também não perder a qualidade dessas vitaminas e desses íons e eletrólites. Nas frutas, doutor, a gente até tinha comentado antes aqui do maracujá. Uma fruta meio azeda, não pode também encher de açúcar, né? Qual é o segredo do maracujá? O maracujá a gente abre e tenta pôr um pouquinho de açúcar, né? Porque assim, a gente não consegue tudo na vida, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Se a gente quiser uma dieta saudável, não dá pra colocar muito açúcar, assim como não dá pra gente colocar muito sal na comida. É evidente que é muito mais saboroso, a gente acaba perdendo um pouco no paladar, mas de repente acaba ganhando em qualidade de vida, né? Ganhando até alguns anos de vida a mais, talvez. Ganhando até alguns anos de vida e qualidade no coração, porque o que eu sempre costumo dizer, que o principal, desculpa, não é a pessoa viver mais, mas é a pessoa viver mais com qualidade. Porque chegar na velhice com dificuldade pra caminhar, por problemas de coração, problema de pressão, é extremamente chato, né? Lamentável isso. Então, essa prevenção, ela começa desde cedo. Não começa na nossa idade, tudo bem que eu sou um pouco mais velho que você, mas começa nas crianças, inclusive. Ótimo, doutor. Muito obrigada. Então, é isso, Regiane. Continuo aqui com o maracujá, mas é exatamente isso que o doutor falou. Então, a gente tem que sempre aliar. Às vezes, perder um pouco do paladar, tirar um pouquinho do sal, da fritura, do açúcar, até nos sucos ou até nas frutas, pra ter uma vida mais saudável e conseguir ganhar mais qualidade de vida. E também, o que o doutor já tinha me contado também, fugir do sedentarismo, ter uma alimentação saudável e também fazer atividade física, né, Regiane? Bom dia. Não é nenhum grande segredo mesmo, né, Tássia? Bom dia pra você. Obrigada pelas informações. Realmente, a gente tem que atentar. São detalhes que fazem toda a diferença na vida da gente. Atividade física, prestar atenção no que a gente está ingerindo. E o paladar, como a Tássia acabou de comentar, é uma coisa que a gente consegue trabalhar. Por mais que a gente esteja acostumado com uma quantidade de sal, uma quantidade de açúcar, aos pouquinhos a gente vai diminuindo e a gente começa a perceber muito mais o sabor dos alimentos. Então, dá pra trabalhar também o paladar e ter uma alimentação e uma vida, como consequência, muito mais saudável. Deixa eu agradecer, então, a Tássia Sena mais uma vez. E também o doutor Marcelo Luiz Sobral, que é cardiologista, que esteve com a gente aí nesse bate-papo, dando dicas bem importantes pra que a gente tenha uma vida mais saudável. Agradecer a todos também da Feira Alto da Pompeia, que fica lá na rua Tavares Bastos, Vila Pompeia, e quarta-feira que vem.